Música Bem vindos ao Barbecue em Casa E no vídeo de hoje nós vamos fazer um clássico do American Barbecue Esse clássico vai ser feito no nosso Pit Smoker MTA16 O Pit Smoker queridinho da Metávila E quer saber de uma coisa? Tá rolando Black Friday na Metávila Você tem que entrar lá agora no site deles e aproveitar a promoção Então o link tá aqui na descrição, é esse que tá aparecendo aqui no vídeo Entra lá e aproveita que é a sua chance de comprar esse MTA16 e ter na sua casa E tem vários outros equipamentos lá muito legais, beleza? E o clássico que a gente vai fazer é o Bacon Dog Cara, todo mundo que já viu o filme americano já viu o americano fazendo o cachorro quente no churrasco deles É super tradicional quando a gente tá falando da pool party, né? Que o cara tá fazendo aquela festa na piscina É um negócio super rápido E ele defumado é uma das coisas mais gostosas que tem Por quê? Ele é recheado com muito queijo E é claro, enrolado com bacon defumadinho E ainda caramelizado com molho barbecue, ó Delicioso E é claro, a gente tempera o bacon com dry rub Então ó, vamos começar aqui ó Seguinte, você tem que comprar esse bacon Né? Que aquele bacon que vem em fatias? Tem que ser esse, beleza? Pega aqui a salsicha A salsicha crua mesmo, não precisa cozinhar E faz um corte no centro dela, ó Não chega até o fundo Tá? A gente tem que fazer isso aqui, ó Abrir desse jeitinho, ó Porque aqui a gente vai colocar o queijo Beleza? Então com muito cuidado você abre Quase até atravessar, mas não atravessa Eu vou abrir aqui outra pra vocês verem Com muito cuidadinho, ó Vamos lá, ó Passa a faca Se chegar do outro lado, não tem problema Porque a gente vai fechar com bacon E o bacon vai ajudar a segurar o queijo, tá? Ó, bem tranquilo, tá? Vamos fazer Agora que a gente abriu essas belezinhas Vamos pegar queijo mussarela Eu comprei queijo mussarela já ralado Porque é mais fácil Pode usar cheddar Queijo mussarela em fatia Mesmo que você dobra, coloca ali dentro Pode usar o queijo provolone O queijo que você tiver na sua casa Vai ficar gostoso Mussarela é bom porque derrete fácil, tá? Então pega aqui um punhadinho desse queijo E vamos rechear a salsicha Ó, vai colocando aqui, ó Pode apertar que entra Eu lembro que teve uma época Que vendia no mercado A salsicha de cachorro-queijo com queijo dentro Mas durou pouco tempo, tá? Um negócio bem rapidinho Fazendo assim você vai ter esse sabor na sua casa Ó, recheia a primeira Vou rechear as outras É bem fácil, tá? Não é difícil Vai com um carinhozinho, ó Socando aqui dentro Que vai ficar legal Salsicha recheada Salsicha recheada Vamos enrolar ela aqui Com o nosso delicioso pedaço de vida Porque você sabe, né? Eu sempre falo Bacon é vida, meu querido Isso aqui é bom demais Vamos enrolar aqui, ó Vai mais ou menos Duas fatias de bacon Por cada salsicha Porque ela ficou bem grandona, né? Porque a gente tá recheando Aí ela fica grande mesmo E, ó Você precisa Disso aqui, ó Balitinho de dente Pra travar o bacon Então, ó Põe aqui Numa pontinha Atravessa E na outra Você também faz a mesma coisa Ó Que aí você não corre risco dele abrir Tranquilo? Vamos enrolar Todas essas salsichas também Tchau nossas salsichas já estão perfeitamente desenroladas, dá uma olhada nessa belezinha, ficou demais né eu já estou achando isso aqui super bonitinho e eu tenho certeza que quem vê esse cachorro quente pronto vai adorar, é um cachorro quente americano top, e agora pra deixar tudo mais gostoso, vamos jogar o nosso dry rub barbecue em casa você já sabe, tem a venda em nosso site, bebequencasa.com.br compra lá que também vale muito a pena pra você fazer o seu churrasco vamos colocar um pouquinho do dry rub só em cima do bacon, só pra trazer mais sabor ainda e agora vamos colocar essa belezinha pra defumar o nosso MTA16, vem comigo eu pré-aqueci o meu MTA16 a 150 graus e vou colocar essas salsichas pra defumar no andar de cima, deixa o espacinho de um dedo entre elas que já é o suficiente pra ficar bem caprichadinha a nossa defumação, tá o bacon dog que tá defumando no MTA16 vai ficar mais ou menos uns 30 minutinhos ali a temperatura tá bem quente 150 podendo chegar a 160 ali sem nenhum problema 30 minutinhos tá tudo maravilhoso aí passou os 30 minutinhos vamos passar o molho barbecue beleza? pra dar aquela caramelizada e já comenta aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo fala pra mim tudo o que você quiser falar que eu respondo todo mundo segue o nosso Instagram arroba BBQ em Casa tem o TikTok também BBQ em Casa e Twitter a mesma coisa Facebook todas as redes sociais você acha a gente com arroba BBQ em Casa passaram-se 25 minutos o nosso bacon dog está maravilhoso e chega a hora da gente passar o molho barbecue então ó esse aqui é aquele molho barbecue que eu ensinei como fazer pra vocês eu vou colocar aqui nesse potinho só pra ser mais fácil da gente passar com o pincelzinho vem cá ver como é que tá bonito dá uma olhada nessa belezinha meu amigo o queijinho tá bonito no ponto certo e agora a gente vai passar esse barbecue ó pode caprichar porque esse aqui vai trazer muito sabor é meu amigo essa belezinha aqui vai ficar mais 5 minutinhos depois de colocar o molho barbecue e já já a gente tira e já a gente tira É, meu querido, o nosso Bacon Dog ficou pronto. Deixa aquele seu like, comenta, eu quero que você diga o que você achou. Visita o site da Metávila, compra esse Pit Smoker na promoção, cara. Tá com 25% de desconto, garanto seu, não perca essa oportunidade. Compra o nosso tempero e agora, finalmente, chegou a hora de comer. Vou me despedindo e até a próxima. Vamos dar uma beijada nessa belezinha, né? Olha aqui, cara. Nossa, olha por dentro. Vamos morder, vamos morder. Olha que top. É muito saboroso, é muito gostoso. O sabor do defumado, o bacon, o dry rub, o queijinho molhadinho por dentro. O pãozinho molhadinho também, cara, porque eu comprei um pão mole. Nossa, muito bom. Pão careca doce, bom demais, olha. E aí, cara, porque eu vou me despedindo. E aí, cara, porque eu vou me despedindo. E aí, cara, porque eu vou me despedindo. E aí, cara, porque eu vou me despedindo.